Em relação aos critérios adotados para a classificação das pesquisas, vejamos o primeiro critério adotado, que é em relação à natureza da pesquisa. Em relação à natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. Na pesquisa básica, os conhecimentos novos produzidos geram bancos de dados que posteriormente serão utilizados e aplicados. Esta pesquisa básica está relacionada ao mundo acadêmico. Já a pesquisa aplicada, ela produz conhecimentos com aplicações práticas voltadas para a solução de problemas específicos. Esta pesquisa aplicada está relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos interesses econômicos, comerciais e sociais. A pesquisa aplicada, ela é realizada para determinar possíveis usos de descobertas que foram feitas lá na pesquisa básica, ou então para identificar novos métodos ou maneiras de alcançar um determinado objetivo específico. Tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada como geradoras de conhecimento são muito importantes e muito necessárias para o desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico e cultural de toda a humanidade. De acordo com a natureza da pesquisa, as pesquisas básicas ainda elas são realizadas, por exemplo, na área da saúde na aplicação de descobertas que são feitas e depois elas são aplicadas na forma de aperfeiçoamento de novas técnicas para tratamentos médicos, para exames. Essas pesquisas básicas, elas são, nas pesquisas básicas são feitos os experimentos, as análises, as pesquisas primárias e a partir delas, na pesquisa aplicada, são aplicados esses resultados na forma de desenvolvimento, de tratamento, desenvolvimento de tecnologias que visam a melhorar, a construir novas formas de lidar com determinados problemas a solucionar determinados problemas. Os conhecimentos obtidos com as pesquisas básicas, por exemplo em análises envolvendo estatísticas, envolvendo a física e a matemática elas são aplicadas, por exemplo, em desenvolvimento de aparelhos de produtos eletroeletrônicos, construção de pontes e etc.